Música Oração fortíssima para o anjo da guarda trazer ele para ficar Santo anjo da guarda de fulano Encha seu coração de amor e de paixão Para que me ames mais que sua própria vida Que ele tenha olhos de amor e ternura Que seu amor por mim cresça, floresça e venha dar bons frutos Sussurra em seus ouvidos o meu nome Domina seus pensamentos e seus sentimentos Para que nesse exato momento Ele me ame e pense em mim E para que jamais possa ficar longe de mim Invoco meu anjo da guarda Para unir forças com o anjo da guarda de fulano Para que juntos façam o possível e o impossível Para nossa união acontecer Peço para que todos os caminhos sejam abertos um para o outro Façam com que percorrendo este caminho Nossas almas se encontrem Pois estamos destinados a ficarmos juntos Anjo da guarda de fulano Anjo da guarda de fulano Ajuda-me Para que agora mesmo teu protegido venha me procurar Ele não terá paz e nem tranquilidade Em nenhum lugar da terra Enquanto não estiver comigo Somente ao meu lado Ele terá paz Faça ele entender isso Que nascemos para ficarmos juntos Que somos almas gêmeas Ardentes em paixão e amor Que essa paixão ardente Se transforme em desejo por mim Que ele necessite Do meu carinho Do meu cuidado Dos meus beijos Do calor do meu corpo Segure-o pela sua mão E traga ele para perto de mim Não permita que nada E nem ninguém Possa impedir nossa união Meu poderoso anjo da guarda E o santo anjo da guarda do fulano Eu vos invoco E peço que com o vosso imenso poder Realizem o meu desejo Para que nosso amor Seja eterno Que sua alma e a minha alma Sejam unidas para sempre Que seu Espírito Busque o meu Espírito Façam nossos Espíritos Se encontrarem E que seja eterna Nossa união Que a felicidade Reine Que a chama do amor Nunca se apague Em nossos corações Invoco a poderosa Energia do amor Onde a essência de luz Se fez em luz Para que as trombetas De amor Toquem dentro Do coração dele Este som Entrará de forma suave Mas logo encherá sua alma E o perturbará Não deixando ele sossegado Enquanto seu coração Continuar resistindo E então vai me querer De forma imediata Pela beleza dos anjos E toda a força De atração do universo Atrairei ele para mim A beleza A sedução E o amor Estarão comigo E ele Fulano Não resistirá A tamanho poder E a tamanha força A luz emitida Pelos anjos Será de tamanha força Que ele não conseguirá Mais ficar longe De mim A chama desse amor O preencherá E ele não aguentará Mais nenhum dia Longe da minha presença Os anjos Irão levar O meu nome Até os seus ouvidos E eles Tomarão Docemente O seu espírito E o seu coração E então Serás Totalmente Gentil Amável E desejoso De minha presença Pensará em mim Em todos os momentos Como que por um encanto Os anjos Irão anunciar A você O meu nome A minha imagem E a minha presença Estarão em seus pensamentos Continuamente Tão reais Como o sol E a lua Tão sensíveis E verdadeiros Quanto o ar Que respiras A água Que bebes E o alimento Que te sustentas Ó presença divina Estou apelando Ao seu grande poder E autoridade Para implorar Que fulano Retorne Aos meus braços E não Fique em paz Nenhum dia De sua vida Até que ele Tenha notícias Minhas Por meio Desta oração Imploro Que meu amado Não sinta Nenhuma paz De espírito Se estiver Longe de mim Eu lhe imploro Que faça Encurtar As distâncias Entre nós E que acabe Com meu sofrimento Agora Ó Senhor Peço-lhe Que o traga Diante de mim Arrependido Aos meus pés Que meu amado Se arrependa De não me dar O amor Que mereço Tu fulano Precisa de mim Precisa de meu amor Precisa de meu carinho Precisa da minha presença E precisa estar Perto de mim Deixa o seu coração Cheio de saudades E faz com que ele venha Correndo para os meus braços Ainda hoje Ainda nesta hora Ainda neste minuto Ainda neste segundo Assim lhes peço Queridos anjos protetores Que realizem O que lhes peço Coloca-me Nos pensamentos Dele Até que venhas Até a mim Para que possamos Desfrutar Desse amor Faça ele Pensar em mim Vinte e quatro horas Por dia Até que o amor Desperte em seu coração E ele me ame Cada vez mais Invoco toda a legião De anjos Arcanjos e querubins Para que busquem Fulano E façam com que Que meu querido Retorne ao meu lado Imediatamente Que os anjos Lhe mostrem O caminho Para minha casa E que ele Nunca saia de lá Em nome De todos os anjos Que meu amado Volte para mim Para sempre Ó Deus do céu Ouve estas palavras Tu que conheces Os meus desejos Peço-te que acolha A minha vida E a daquela pessoa Que tanto desejo ter Sob tua glória Não peço Que seja Uma aventura Mas um amor Verdadeiro Igual ao teu Por nós Atraia Diante de mim Um amor Que encha Minha vida De bênçãos E que eu Sinta Sua graça Quando estiver Com fulano Ó santo anjo Eu te chamo Hoje Para me ajudar Neste pedido Especial Que estou fazendo A ti Tu que conheces Tu que conheces Os desejos Mais profundos Do meu coração E também Os meus pensamentos Ajuda-me A desesperar Fulano Para que ele Tenha Uma enorme Necessidade De me ver Que onde quer Que ele Esteja Sinta Uma louca Vontade De me ver De novo E de me Ouvir E saber De mim Concede-me Este favor Que te peço Hoje Com grande Devoção Enquanto Ouves Atentamente As minhas Súplicas A partir Desse Momento Então Meu querido Fulano Irá Colocar Em mim Todos Os seus Pensamentos Desejará Estar Comigo Desejará Sentir A minha Presença Tu Não terá Nenhum Descanso Ó Meu Amado Enquanto Estiveres Longe De mim Dos meus Braços Dos meus Lábios E sentirá Que a tua Vida Não tem Nenhuma Graça Longe De mim Você Então Irá Gritar Pelo Meu Nome Vai Suplicar Por minha Presença E vai Chorar A minha Falta Nada Nada Para ti Fará Sentido Enquanto Eu Não Estiver Do Seu Lado Vai Sentir Tantas Saudades A ponto A ponto De ficar Perturbado E de Sentir Angústia E Aflição Sentirá Sede Pela Minha Presença Fome De Estar Ao Meu Lado Sentirá A dor Que Causa A paixão E O Amor Sentirá Seus Mais Íntimos Sentimentos Sendo Penetrados Por Ela Deixando Completamente Louco De Tanto Me Querer Então Nesse Momento Fulano Tu Sentirá Uma Atração Tão Forte Por Mim Uma Atração Que Se Compara A Força De Um Trovão E A Fúria De Um Leão Essas Emoções Inexplicáveis E Potentes Tomarão Conta De Você E Verá Então Que Nenhuma Outra Pessoa No Mundo Já Te Despertou Tamanho Amor Só Te Restará Então Vir Atrás De Mim E Dizer Aos Quatro Cantos Do Mundo Que Me Ama E Que Me Quer Ao Teu Lado A A Cada Dia Que Passa O Seu Desejo E A Sua Vontade Só Aumentarão Ganhando Proporções Avassaladoras Então Tu Sentirá A Minha Presença O Calor Do Meu Corpo E Matará Sua Vontade Somente Ao Meu Lado Mesmo Que Tu Relute O Seu Coração Já É Meu O Único Caminho Possível É O De Nós Dois Juntos Caminhando Repletos De Prazer E De Alegria Completando E Complementando Um Ao Outro Pois O Poder Imenso Desse Amor É Muito Maior Do Que Toda Resistência Ele Vem Dos Portais Do Destino E Das Mais Altas Vibrações Cósmicas Universais Tu Não Conseguirá Mais Viver Longe Da Minha Presença Assim Como Eu Não Vivo Sem A Tua Nosso Amor É Um Laço Forte Destemido E Resiste A Tudo Ao Tempo E A Todos Os Problemas Que Surgem Em Nossas Vidas E E Assim Ó Meu Doce Amor Fulano Eu Afirmo Eu Decreto Eu Profetizo Assim 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 Seja Pois Assim É E Assim Está Feito Está Mantido E Consumado Com A Intercessão Dos Anjos E Do Meu Anjo Protetor Juntamente Juntamente Ao Seu Anjo Da Guarda E Com Todas As Forças Poderosas Do Verdadeiro Amor E Da Energia Cósmica Da Felicidade Genuína Assim Será Eu E Você Juntos Felizes Para Sempre Fazendo Um Ao Outro Muito Feliz E Realizado No Amor E Na Paixão E Em Todos Os Setores Possíveis Amém Você Pode Fazer Com Que Essa Oração Chegue A Mais Pessoas Curta O Vídeo Se Inscreva No Canal Ative O Sininho E Compartilhe Com Seus Amigos E Familiares Você Também Pode Nos Ajudar A Manter O Canal Ativo Fazendo Uma Doação Por Pix Ou Depósito Bancário De Qualquer Valor As Informações Estão Na Descrição Do Vídeo